Jesus é o verdadeiro motivo de tudo que nós fazemos, Alguinha. Olha, a Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega. Sabe o que significa isso? O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra dEle. Ou seja, Ele é o começo e é o fim de todas as coisas. Então quer dizer que tudo começa e tudo vai terminar em Jesus? Sem dúvida alguma. No princípio, diz a palavra de Deus, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era? Deus. Isso. Jesus é o verbo. E pelo poder dEle, todas as coisas, Alga, podem acontecer. Quer dizer que Jesus tem poder para fazer tudinho? Tudinho e mais um pouco. Ele tem poder para fazer milagres. E a Bíblia, a palavra de Deus, é o maior exemplo do poder de Jesus para fazer coisas impossíveis aos nossos olhos. É verdade. Eu me lembro de vários milagres. Cita alguns. Vamos ver. Tem a cura de um cego, a ressurreição de Lázaro. Dois. E o terceiro, a libertação de um jovem demoniado. Três. E coube numa mão, você lembrou alguns. Ah, tem muitos. Tem muitos. Se você fosse escrever todos, não caberiam em todos os livros do mundo a quantidade de milagres que Jesus realizou enquanto esteve aqui com a gente. Puxa vida. E Jesus é mesmo maravilhoso, né? Por quê? E o melhor de tudo é que Ele continua fazendo milagres até hoje. A Bíblia fala o que Ele fez, o que Ele faz e Ele continua fazendo. Basta pedirmos, amiguinho. Confira.